Olá gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal 3 dos programas. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês sobre como desativar o consumidor de memória do Windows 11, que serve para o Windows 10 também e fica consumindo aqui a sua memória dessa forma aqui. Fica Anti-Mower Service Executável. Então é um serviço executável em tempo real. O que acontece? Ele vai consumindo a sua memória todinha aqui. E para quem não consegue, se você vai fazer pelo método tradicional, vamos lá comigo. A primeira coisa que vocês vão fazer antes de baixar o arquivo, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Abre Iniciar. Vai em Segurança do Windows. Vem aqui em Proteção contra Vírus e Ameaças. Vem aqui em Gerenciar Configurações. Desativa tudo aqui. Certo? Desativa todos os... O meu está desativado, mas você desativa tudo. Ele está te dando aqui a mensagem que foi desativado. E é isso aqui que fica em execução lá. Só que quando você reinicia o seu computador, ele volta. Então vamos resolver isso daqui. E vocês vão fazer o seguinte. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês. E eu olhei no site da Microsoft aqui. O que eles indicam para fazer, tá? Eles indicam para ir lá no Regedit. Mas é complicado você ficar entrando no... E fizer alguma coisa errada lá no Regedit. O seu Windows acaba corrompendo. Então vamos lá. Aqui tem a solução da Microsoft. E eu encontrei uma outra aqui. Eu vou deixar aqui para vocês baixarem, tá? Aí o link vai estar na descrição do vídeo para vocês. Deixa eu baixar por aqui. Eu estou direto no servidor meu aqui. E vão clicar em Download. Tá? Ele vai baixar do seu lado esquerdo aqui. Vou pedir para você desbloquear o antivírus, porque senão ele pode bloquear o arquivo seu lá e... E acabar... Vocês não conseguindo fazer o download, tá? Então depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a extração dessa pasta. Botão direito. Extrair arquivo. Você põe extrair aqui. Ele fez a extração do arquivo. Correto? Próximo passo. Executa o arquivo. Dá um sim. Aqui ele está perguntando. Desabilitar o Windows Defender. Habilitar o Windows Defender. Abrir segurança. O meu já está desabilitado. Mas eu vou desabilitar o Windows Defender total. Correto? O Windows Defender já está totalmente desabilitado. Então vamos ver se aquela mensagem ainda se encontra aqui. Ó, ele já não está mais executando aqui. Correto? Ele já foi desligado e já vai liberar o consumo de memória seu aqui. Ah, então... É uma tica simples, mas funciona, tá? E vocês vão acabar com esse problema aí. Ele já consegue desativar o antivírus, o Windows Defender e acabar com aquela mensagem consumidora de memória de vocês aí. Gente, espero ter ajudado vocês. Se caso eu ajudei vocês, gente, deixa um like aí. Inscreva-se no canal para que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas. Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.